William Bominier anuncia a internação de Silvio Santos no JN Fãs Reagem, Goiás News. Notícias, sem mais delongas, vamos lá. William Bominier, o âncora do Jornal Nacional, anunciou a internação de Silvio Santos, que testou positivo para a Covid-19, no telejornal desta noite e a notícia surpreendeu o fãs do dono do SBT. O jornalista reforçou que, segundo as filhas do apresentador, ele está bem, e que a internação foi solicitada devido à idade de Silvio e à necessidade de exames constantes. A informação foi confirmada nesta tarde pelas filhas e pelo SBT. O UOL apurou que a família de Silvio Santos se preocupou após a morte de Tarcísio Meira por complicações da Covid-19, e pediu que o dono do baú passasse por uma bateria de exames ontem para descartar qualquer possibilidade do apresentador estar com a doença. O programa Silvio Santos suspendeu as gravações após a internação do apresentador. Informação confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa do SBT. Personalidades como Elengan Zaroli, Celso Portioli e Danilo Gentili foram alguns dos famosos que desejaram melhoras a Silvio, além de internautas nas redes sociais. É isso aí? Obrigado.